Olá, olá! Vladimir Ersen aqui. Vamos hoje falar, bater um papo sobre o campo vibracional do coração coerente. Esse é um tema, campo eletromagnético do coração, é um tema que eu já estudo há muitos anos. Há mais de 10 anos, eu pesquiso e estudo o campo eletromagnético do coração. Vamos conversar um pouco sobre ele. Está num momento onde o caminho a ser aprendido é se estabelecer no coração. Pesquisas já mostram, já confirmam, que o coração tem um cérebro próprio. E esse cérebro, ele se sobrepõe ao cérebro da cabeça. O primeiro movimento que tem o ser humano é o coração que pulsa. Com algumas semanas, o feto, ele começa pelo coração, depois que todo o resto se instala. Então vamos conversar um pouco sobre o campo vibracional do coração coerente. Eu acho um tema muito importante. Boa noite a todos. Boa noite, Estela. Boa noite, Maria da Dias Graça. Maria Ivanete. Lia, boa noite. Silvana. Guilherme Cato. Uma satisfação ter você aqui. Renata Gazé. Muito bem. Boa noite, boa noite. Vamos conversar sobre esse tema. Sabe o que é que tem? Uma das coisas que eu acho muito valiosa nesse tema, a inteligência do coração, é, nesse momento, nós vivemos numa era do conhecimento. O conhecimento estava aqui em voga, em evidência. Já passamos por um processo do fazer e o conhecimento entrou em evidência. Então, ter o conhecimento é uma ferramenta de grande valor. Agora, o conhecimento está disponível para todos. Todo o conhecimento está disponível para todos. Então, exercer poder, tendo conhecimento, caducou, de uma hora para a outra, rapidamente. E agora, nós precisamos aprender a sentir, a se estabelecer no coração, no campo vibracional do coração. É questão de urgência, de sobrevivência, você se estabelecer na inteligência do coração. Nós estamos vivendo, olá, Juliana, que bom você aqui, Maria Cláudia, dan-dan. Nós estamos vivendo um momento onde conhecimento e o fazer já não é mais a ferramenta que nos leva. Nos levou para muito distante do nosso coração, conhecer, fazer, construir, obter, possuir, nos distanciou de nós mesmos. Caminhamos bastante até aqui, mas agora chegamos num momento onde tudo precisa mudar. A educação construiu seres humanos, foi muito importante o processo educacional para a evolução da espécie humana. Mas, ao mesmo tempo, nos levou a essa condição que nós vivemos hoje. Homens educados estão destruindo o planeta, destruindo uns aos outros. Então, tudo precisa mudar. E essa mudança vai passar pelo coração. Um coração coerente. O que é um coração coerente? Qual é a coerência? Já sabemos que o campo eletromagnético do coração, eu vou ler um trecho que eu escrevi hoje, existe. É um fato. É real. Vibra de maneira coerente, em sincronia com o campo magnético da Terra, do planeta. Há uma sincronia. Quando está em coerência, nós estamos em sincronia com a vibração do planeta, da Terra. Mas, ele tanto pode estar coerente, como pode estar caótico. E hoje nós vemos muito mais uma condição caótica do que uma condição coerente. Eu aqui não tenho como mostrar a imagem. Não aparece para mim aqui no meu WhatsApp a possibilidade de mostrar a imagem. Na meditação de quarta-feira, eu vou apresentar essa imagem do coração, do campo vibracional do coração em harmonia, em coerência, e do campo vibracional em desarmonia, caótico. É fácil de pensar o que vocês pensam que seria um campo harmonioso, um campo coerente do coração. Pensando que a fonte principal são as emoções. Que tipo de emoção você acha? E coloca aqui, vamos interagir. Que tipo de emoção você acha que nos traz para uma condição de equilíbrio, de harmonia, numa condição de coerência? Essa palavra coerência é muito importante. Que tipo de emoção você acha que nos leva a um estado de coerência? Coloca aí, vamos interagir um pouquinho. Precisamos tornar a coisa interativa. Porque é preciso que você reconheça que você tem todas as ferramentas ao seu alcance. A paz é o que nos traz para um campo de harmonia e coerência. Eu gosto muito do altruísmo. Uma das... do meu papel é facilitar você reconhecer o seu impulso altruístico. O amor, o amor... A bondade... Quando amamos o próximo... Esse é um valor muito importante, Maria Graça Santiago. Isso nos faz pensar a alegria, sem dúvida, a alegria. Empatia. Me diga, isso está ao alcance de todos nós? Nós podemos praticar, colocar na nossa vida emoções de maneira intencional? Um estado de empatia, um estado de alegria, amar ao próximo. Amar ao próximo, eu queria trazer um elemento. Estamos no momento onde é preciso colocar na nossa vida a intenção do bem comum. Não basta ser bom para mim, precisa ser bom para mim e para todos os seres. Precisa ser bom para o planeta. Então, eu acrescento aqui, quando amamos o próximo, quando amamos a todos os seres, quando cuidamos do planeta. Satisfação, todas essas são componentes que mantêm um campo coerente do coração. Um campo vibracional coerente. Veja, isso está dentro da sua possibilidade, está ao seu alcance. É necessário, sim, é necessário uma decisão e uma intenção verdadeira. E aí, podemos até botar que é preciso um sacrifício, um esforço para manter, preencher o seu dia com emoções, sentimentos construtivos, regeneradores. E aí, podemos, me diga, é distante da sua possibilidade? É tão distante assim da sua possibilidade? Agora, me diga, veja como isso nós sabemos. Me diga, boa noite, Gisela. Me diga, quais as emoções, as atitudes que geram um campo caótico, desorganizado? Esse maranhado que nos deixa numa condição de desarmonia. Me diga aí, o que você acha que é? A raiva? O ódio? É muito comum as pessoas falarem assim, isso foi uma coisa, raiva, isso foi uma coisa que eu tirei do meu linguajar, definitivamente, ganância. Eu odeio isso, eu odeio aquilo, é uma frase muito comum que eu escuto muito, minha filha fala, é muito presente. Isso é uma coisa que eu tirei do meu linguajar. O medo, o medo, o medo, o medo nos desestrutura profundamente. Ganância, raiva, medo, ingratidão, ódio, injustiça. Agora, a maior parte desses sentimentos, falta de equilíbrio interior, a maior parte desses sentimentos são impulsos, reações, falta de caráter, são reações involuntárias. A raiva, ela vem de dentro assim, ela sai de dentro, que nem um arroto. Ninguém tem intencionalmente raiva, ela brota de dentro. É um impulso reativo, é uma reação. O ódio, a própria ganância, a competição, o impulso de vencer o outro, isso tudo é um impulso, um impulso bem primitivo, um impulso de sobrevivência, de extrema importância. Ninguém vai anular isso, não é lutar contra, falta de compaixão. Não estamos falando que precisamos lutar contra, estamos falando que isso é impulso. Qualquer animal irracional tem. Mesmo a inveja, os animais também têm. Não lhe diferencia, não te traz para uma condição de ser humano. Então, veja bem, seja bem verdadeiro e autêntico comigo. Você não sabe exatamente o que causa, o que gera um campo vibracional caótico, desorganizado, com falta de harmonia. E você sabe exatamente o que gera um campo vibracional coerente, harmonioso. Todos nós sabemos. Isso não é novidade. E é importante que você reconheça que você sabe. Só que um, o caos, ele é um impulso, uma reação, que está muito próximo da reação do sobrevivente. O impulso do sobrevivente. A coerência, a harmonia, depende de uma intenção, produto da inteligência. A inteligência do cérebro. De uma intenção, de uma decisão, de uma presença, um estado de consciência. Mas nós preferimos nos tornar, sermos vítimas da dinâmica da vida. Então, as coisas geram em nós um impulso e eu reajo a partir dessa condição que a vida se apresenta. Então, já sabemos que depende de uma escolha, de uma decisão e de uma intenção de criar um campo vibracional coerente, harmonioso. Mas, todo o caminho que nós trilhamos até aqui foi conhecer, pensar, conhecer, fazer, construir, para vencer. Construir, construir, possuir, ter. Então, o conhecimento nos dá uma ferramenta para fazer, para que tenhamos. E nos gera um pensamento, uma tagarelice na mente, que eu não consigo nem sequer dominar. A mente é uma tagarela, construindo estratégias para poder fazer, construir, conquistar, possuir. O campo do coração, ele não está aí nesse processo. É um outro mundo. É um mundo diferente. O campo do coração vibra a partir do sentir, do desfrutar e do deleitar-se. Eu tinha escrito, mas eu escrevi muita coisa, então eu vou trazer esse conceito. O campo do coração é um outro mundo. E o melhor é que são mundos que podem coabitar, podem ser integrados. Mas, não é através desse fazer, para construir, para ter, que eu entro no campo do coração. O campo do coração é através do sentir, do desfrutar e do deleitar-se. É outra estrutura. É outra estrutura. Acessível a você. Mas não com as ferramentas que você conhece. E o melhor é que, independe da sua condição de aflição, de doença, de inquietação, de pensamento acelerado, de depressão, nada disso impede de você acessar o campo do coração. Isso não é fantástico? O que você acha disso? Você entende que a paz, ela pode coabitar com a aflição, a inquietação, essa coisa tão efervescente que a nossa educação nos levou e nos distanciou tanto de nós mesmo. Você percebe que você dá para desconectar de um e se conectar no outro mundo. São mundos diferentes, mas que eles coabitam. Você não tem que destruir tudo o que você construiu para poder chegar em paz. Você consegue entender que tem esses dois lugares que interagem, que estão aí, que coabitam em você? Me diga aí, fica muito distante de compreensão? Me diga. Fale o que você acha disso. Dois mundos em você mesmo. Um é coerente, é quieto, é sereno, o outro é efervescente, é inquieto, é uma mente que não para e que é nutrido por conhecimento por fazer, fazer, fazer. O professor Hermós tem uma linda poesia, que eu não vou saber declamar de cor, e não tenho ela aqui, mas que ele fala de um pé de acássia, com o seu lindo amarelo, que pincela a paisagem na beira da estrada. Imagine esse pé de acássia. Imagine florido, aquele amarelo exuberante. E você está sentado dentro do carro. Eliane Zauru acha que só separando a mente do coração. São instâncias diferentes. Eu vou voltar já para o pé de acássia na beira da estrada. No coração não é pensar. Pensamento, conhecimento e fazer está aqui. No mundo material, o coração é um campo vibracional. Onde nós sentamos para sentir. Mas eu vou voltar aqui ao pé de acássia e vou... Daqui a pouco eu entro nesse assunto novamente. Então, você está no seu carro, a 170 km por hora, naquela estrada onde tem aquele pé de acássia, pincelando de amarelo intenso à beira da estrada. Você passa naquele automóvel a 170 km por hora. Você vê aquela pincelada amarela? Sim, você vê. Passou a pincelada amarela. Na volta, você já não tinha tanta pressa. Você diminuiu a velocidade. Certamente, aquela pincelada amarela já não é mais uma pincelada. Já é um amarelo exuberante que você passa e repara. Aquelas flores que tomam conta de toda a árvore. O pé de acássia caiu aqueles cachos amarelos. Então, você vê aqueles cachos de flores. Mas, você resolve, você já não tem mais pressa. Aí, você resolve parar seu carro ali, do lado daquele pé de acássia. E você senta diante daquele pé de acássia. E você desfruta. Você sente a vibração daquele pé de acássia. Essas abelhas unindo, recolhendo o néctar das flores. Você está sentada diante daquele pé de acássia. Contemplando. Você vê os ninhos dos passarinhos. Você vê a mamãe passarinho nutrindo aquele bebê, aquele filhotinho de passarinho. Você vê uma folha caindo. O chão preenchido de folhas. Percebe que há uma diferença? O que você vê, o que você percebe, a 170 km por hora, numa mente acelerada a mil por hora, é absolutamente diferente do que você percebe, sente e é capaz de admirar. Quando você para e senta diante daquele pé de acássia. Ali você pode contemplar e se deleitar. Não há perigo. A 170 km há muito perigo. Aquela torre que você constrói e ficou lá distante do seu coração, aquele lugar é muito perigo. Muito perigoso. Então, aqui, no coração, você precisa parar, aquietar, para poder começar a sentir. E o que muito me trouxe e me tornou muito, me criou uma condição muito agradável em mim mesmo, é que, informação recente, é que esse lugar do coração, que não é onde nós pensamos, construímos, fazemos, é aquietar, sentir, desfrutar, nós adentramos ao mundo desconhecido, a um campo desconhecido. Então, é preciso coragem. porque isso que é conhecido é velho, está vinculado ao passado. No desconhecido, tem o novo, tem a novidade. Quando eu ouvi isso, ontem, e essa maducada, eu fiquei efervescente, por isso eu estou fazendo essa live, isso me deu assim, conectou tanta coisa na minha vida. É um mundo desconhecido que não é para se tornar conhecido. Olha que coisa mágica e interessante. O campo do coração, o campo vibracional do coração coerente é para você adentrar nele e mergulhar, fazer uma imersão num campo desconhecido e ali ficar e deixar surgir um novo. A criação vindo desse campo. Isso, para mim, foi sensacional. é um outro lugar, é uma outra forma de viver. Eu quero trazer um conceito do irmão David. É um monge beneditino. Olha o que fala irmão David. O passado sempre foi mais difícil do que o futuro. Relaxa. O futuro que te espera é melhor do que o presente. Pode confiar. Fala, irmão David. E eu acrescento, entrega, como nos ensinou nossos grandes mestres Hermóis, entrega, confia, aceita e agradeça. Veja, esse lugar do coração não é um lugar de fazer. É um lugar de entregar, de confiar. O passado sempre foi mais difícil do que o futuro. Relaxa. o futuro que te espera é melhor do que o presente. Pode confiar. Não tenha medo. Confie. Continua. Irmão David. Confiar na vida. Ele traz a proposta que nós devemos confiar na vida. não é nisso que nós vamos construir para garantir uma aposentadoria, garantir uma boa estrutura material e isso vai nos dar liberdade e todo esse vencer para... Confia na vida. A vida cuida de ti. A vida faz tudo por você. Confie. Deixe fluir. Não se preocupe. A vida está constantemente fazendo tudo por você. Ela cuida da sua digestão, da transformação, da absorção, da eliminação. O que você faz nesse processo? O que você é capaz de fazer depois que você botou a comida na boca, engoliu? O que você é capaz de fazer para separar vitaminas, saias minerais, líquidos, isso, aquilo? O que você faz? Confie na vida. Ela faz tudo por você. A vida cuida de ti. A vida faz tudo por você. Acho que só separando o coração. Já pensaram sobre isso? O seu coração pulsa aqui. Você andou um pouco mais rápido, ele pulsa um pouco mais rápido. Eu modulo o tempo todo. Você toma um susto, ele toma um sistema químico, libera adrenalina, libera uma de química. você acelerou um pouco mais, sua respiração acelera. Há o tempo todo um ajuste, uma modulação. A vida faz para você o tempo todo, por você o tempo todo. Confie na vida. É diferente do que pensar, conhecer, fazer, construir e dominar. Ele continua. Isso eu acho lindo, acho poético. todas as noites a vida o acolhe. O toma nos braços para que você caia no sono. Você se prepara para dormir, mas só quando a vida o toma nos braços você dorme. Não não interruptou que você desliga. Em algum momento você é acolhido pela vida e você dorme, se entrega nos braços da própria vida. não é você que faz a fé. Desfrute e usufrua. Então, mergulhe no coração e deixe fluir. Confie na vida. Não é fazer, é deixar fluir. você tem coragem de deixar fluir. Olha, conhecimento já não é mais alguma coisa que você tem que adquirir conhecimento para se diferenciar e ser melhor que o outro. Acabou-se. Então, se você ainda está nesse impulso competitivo, então, eu vou adquirir conhecimento que eu vou me diferenciar do outro e assim eu vou poder ser um pouco melhor e ganhar um pouco mais. Acabou. Conhecimento está aí disponível inteiramente. Pensa um advogado. O que um advogado é capaz? De adquirir conhecimento através da literatura. O maior advogado que tem no planeta Terra, que foi capaz de absorver o maior conhecimento que qualquer ser humano fosse capaz de absorver. Pensa sobre isso. Esse advogado existe, existem pessoas que têm muito conhecimento. Hoje, você bota lá na IA, na inteligência artificial, ali está disponível o conhecimento de todos os livros já publicados na área de direito. Todos. No planeta inteiro. Ali disponível. Nenhum ser humano é capaz de conhecer toda a literatura disponível no planeta inteiro. Mas hoje está ali disponível a qualquer um. Basta aprender a como chegar nesse conhecimento. Então, o conhecimento já não vai mais lhe diferenciar do outro. É hora de você viver feliz. é hora de você viver feliz. Se não, agora, quando? Quando você vai viver feliz? Quando se aposentar? Quando ganhar dinheiro? Quando tiver uma boa casa, um bom carro? O Vedanta vai dizer assim, você sabe que você fica feliz quando você realiza um desejo? não é porque você realizou o desejo? Você desejava ter o carro mais novo do ano, esse carro elétrico que agora é. Você desejou, trabalhou duro para poder adquirir o dinheiro para comprar aquele carro que você tanto deseja. Você comprou o carro. Naquele momento, você ficou extremamente satisfeito. Vedanta vai dizer, não é porque você comprou o carro, é porque aquele momento você deixou de ter desejo. Isso te trouxe uma leveza, um alívio, uma alegria. Só que logo em seguida vem um outro desejo. Você vai precisar de um carro, de uma casa nova. Então, é quando deixou de ter o desejo porque aquele desejo foi realizado que você ficou feliz. Isso é muito interessante pensar sobre isso. Então, se não agora, quando? Quando você será feliz? Nós começamos mostrando que nós conhecemos de que forma nós podemos manter um campo vibracional coerente de harmonia. Nós conhecemos, não é novidade nenhuma. Nós precisamos acessar esse lugar. Nós precisamos sair de lá de longe do alto da torre que nos levou para bem longe e chegarmos aqui emprachante a morada da paz em seu coração. Essa morada da paz em seu coração está ali independente das aflições e da tagarelice da sua mente. A despeito do que acontece na sua vida e na vida externa do planeta, ela está ali sempre presente. Eu vou te provar por um minuto, rapidamente, instantaneamente, observe o seu corpo, sinta a sua respiração. Estou falando de maneira tangível, concreto, não é imaginar, fantasiar. não estamos no campo do pensamento, nem da imaginação, nem da fantasia. No canto tangível do sentir, sinta a sua respiração, o ar entrando, o ar saindo. Observe seus pensamentos um pouquinho, seus sentimentos. você foi capaz concretamente de observar sua respiração, seu corpo, seus pensamentos. Você sabe, reconhece seus sentimentos quando você está triste, quando você está feliz. Você é capaz de observar, sentir? Esse observador não é seu corpo, não é seu pensamento, não é sua respiração, é você que habita aí dentro desse corpo, desses sentimentos, desse pensamento. Esse observador, ele está aí presente quando as lágrimas escorrem sobre seus lábios. Quando o sorriso se estala, quando as lágrimas escorrem sobre sua face. Quando o sorriso se estala nos seus lábios. O observador está aí presente. não muda, não chora nem rir. Esse observador estava presente quando você engatinhava, chupava chupeta, começou a dar os primeiros passinhos, chorava porque ele tirava a boneca e continua aí presente. Ele é o habitante dessa sua morada da paz. É o sábio que te orienta. é ele que te fala olha, isso te bota num campo de harmonia, isso te bota num campo de inquietação, de desorganização. É um sábio que habita dentro de você. É onde habita sua paz, no seu coração, que está sempre aí presente. Quando as lágrimas escorrem sob sua face, quando o sorriso se instala no seu lado, aí está, é desse lugar. E é nesse lugar que nós precisamos vibrar de maneira harmoniosa. Para isso, eu preciso sentar diante daquele pé de acássia. Eu preciso sentar diante de mim mesmo. Hoje, o trabalho que eu ofereço é um trabalho onde eu tenho clareza de onde eu quero conduzir as pessoas a uma experiência, uma vivência real de quietude e paz interior. O reconhecimento da paz interior. É preciso fazer um caminho aonde vai aquietando. Através da respiração de alguns movimentos da dinâmica energética, você vai abastecendo de oxigênio, diminuindo o CO2, aquietando o corpo, trazendo uma posição elegante e essa quietude se faz presente, fácil de reconhecer. a partir dessa quietude você começa a vibrar nesse campo vibracional do coração coerente. E essa vibração cria, é uma criação construtiva, não vai numa criação destrutiva. E aí eu vou tentar contar rapidamente um pouco da minha história que quando eu vi essa colocação que esse é um campo desconhecido, um campo desconhecido construtivo, que não é para se tornar conhecido, e sim para nós aprendermos a mergulharmos nesse campo desconhecido e desfrutarmos, fluir, deixar fluir e desfrutar desse fluxo. veja, isso é absolutamente diferente de você querer compreender, conhecer e fazer as coisas dentro desse campo. Não, é estar ali, é ser, você não vai ter nada, é ser, desfrutar. esse campo desconhecido, que para mim era desconhecido, a existência desse campo desconhecido, sempre foi alguma coisa de pouca compreensão do meu viver, do meu próprio viver. lá atrás, num determinado momento da vida, eu tive um encantamento por esses conceitos, esses valores espirituais, o yoga, os valores éticos, eu encontrei o meu mundo ali. e uma das coisas que lá atrás bateu muito forte em mim, um pouco antes do entrega Confio a Cintegredeço, foi uma frase que diz assim, o Dharma protege aquele que protege o Dharma. Essa frase me deu, sim. E essa frase nos coloca diretamente em contato com uma vida pautada num comportamento, uma vida pautada num comportamento ético-comportamental. Não é moralista, mas é um lugar onde você os bons princípios se tornam necessários para o bem viver. E aquilo bateu muito forte em mim. O Dharma protege aquele que protege o Dharma. Dharma podemos traduzir, tem várias traduções para Dharma. A natureza essencial, podemos traduzir como ações corretas, uma vida de retidão, viver em retidão. Isso me bateu muito forte. Depois disso, eu conheci Sai Baba, Hermóis, Hermóis me levou a Sai Baba, que vai falar de valores humanos, vai falar em viver em Dharma e a paz é produto do Dharma. Uma vida em verdade, verdade absoluta, pautada nas verdades absolutas, que levam a retidão, ao Dharma. Então, Shanti, Dharma, desculpa, esqueci agora o nome de verdade, Satya, Verdade, Dharma, retidão, Shanti, paz, amor e não violência, prima e a rima. Esses são os cinco valores humanos. Então, a paz relacionada com viver em Dharma. E aquilo foi uma coisa que não tomou conta de mim. Eu passei a... Isso fez sentido para mim e eu passei a pautar minha vida, a fazer esforço para pautar minha vida nesses valores. Claro que estou muito distante de fato viver isso na íntegra, mas passei a pautar minha vida. E logo depois veio o entrego confio aceito e agradeço. Isso passou a ser em comum acordo eu e a Márcia pautamos a nossa vida no entrego confio aceito e agradeço. Só que você mergulha nesse tal campo desconhecido porque não são os parâmetros do conhecimento e do fazer que garante seu sustento e seu bem viver. E aí isso foi um processo onde minha vida mudou absolutamente. Quando o yoga entrou na minha vida minha vida mudou absolutamente. os valores e os princípios mudaram absolutamente. Quando o dharma começou a fazer parte da minha vida isso os valores mudaram absolutamente. Veja esse é um caminho o caminho do coração é um caminho que você sai dessa estrutura de causa e efeito e você passa a causar efeito. entende? Você deixa essa vida de causa e efeito do karma e assume uma vida pautada no dharma onde você causa efeito. Só que é num campo desconhecido. Nesse lugar também você deixa de ser vítima. Você acaba com essa vitimização porque você não está mais nessa estrutura de vítima da causa e do efeito de qualquer coisa. Você assume uma autorresponsabilidade e você dentro das suas possibilidades e por isso a vida precisa ser muito simples de ser vivida descomplicada você passa a causar efeito. Então a vida como ficou pautada no entrego confio aceito agradeço e não mais no fazer para ganhar dinheiro não mais no construir e sim no fazer o bem. Logo no começo da minha vida como terapeuta chiato terapeuta acupunturista que chegou antes do yoga primeiro eu comecei como praticante do yoga a vida mudou mas profissionalmente minha vida profissional começou como terapeuta acupunturista e chiato terapeuta 1989 1990 uma das coisas que muito me incomodava era a necessidade de se proteger das energias negativas das pessoas doentes que chegavam até o terapeuta isso é um conceito e isso muito me incomodava porque eu tinha claro em mim que minha motivação era aquilo que o amor e a ânsia de aliviar o sofrimento daquelas pessoas isso passou a ser nesse processo do entrega confia aceita agradecida nesse processo do dharma que protege o próprio dharma então era cuidar das pessoas e como que eu ia me proteger ao mesmo tempo cuidar isso era um conflito até que Sai Baba mandou um recado que disse mãos de Deus cuidam de Deus o resto cuido eu as aflições então olhe para a pureza trate com pureza aproveitando esse lugar de pureza e esse lugar de campo vibracional do coração de Parque Chopra lá no começo das pesquisas deles da área de medicina alternativa área do ióquia ele observou uma coisa que chamou a atenção a ele foi 1% de curas de câncer inexplicável e aquilo chamou a atenção e aí ele começou a pesquisar e então ele viu que um espaço entre um pensamento e outro esse foi lá o início do trabalho dele ele reconheceu que num espaço entre um pensamento e outro havia uma inteligência que tudo era possível de ser corrigido daí vinha essas curas do câncer inexplicável dizia assim de Parque Chopra traz conceitos sobre sabedoria entre um espaço vazio entre um pensamento e outro a importância do espaço de quietude para acessar a consciência pura esse lugar de pureza sabe então esse lugar do coração esse campo vibracional do coração é um lugar de pureza é um espaço entre um pensamento e outro onde há pureza e onde está contida toda a sabedoria onde tudo pode ser corrigido mais um pouquinho segundo ele esse espaço é onde reside a sabedoria e a consciência pura ele sugere que ao meditar e acalmar a mente podemos acessar esse espaço de silêncio e potencialidade pura então pureza isso tudo me motivou muito e a vida se passou e nesse processo de mudança eu passei por um processo de separação tinha uma condição bastante favorável financeira mas eu saí de casa saí de casa levei uma malinha deixei carro do ano deixei apartamento peguei um fusquinha e fui morar em Lumiar numa casinha pequena e simples com a Márcia então zerei então zerei minha vida totalmente financeiramente algum tempo depois minha ex-esposa da qual me separei vendeu o apartamento no qual nós morávamos dividiu nós tínhamos dois filhos mas ela dividiu por quarto por quatro e me deu um quarto desse cingue veja eu saí sem emprego sem trabalho começando uma carreira de terapeuta como acupunturista e teatro terapeuta e a Márcia era teatro terapeuta então nada de dinheiro nada na conta bancária aí ela deu esse um quarto de um apartamento tirando os gastos tirando o que ela gastou para quitar o apartamento esse dinheiro foi suficiente para pagar a passagem e eu e Márcia íamos para a Índia fomos para a Índia primeiro encontro com o Sai Baba em 1992 foi um marco na vida de lá para cá a vida foi com base no entrego confio aceita e negócio construímos uma academia em Vila Isabel minha mãe cedeu o espaço assim como cedeu um apartamento para nós morarmos em Vila Isabel a Nanda nasceu esse apartamento nós construímos eu e Márcia construímos com a própria essa academia com as próprias mãos lá essa academia viveu de 92 até 2003 2002 minha mãe faleceu 2003 eu saí desse lugar voltei para Friburgo 2003 em Friburgo nós fomos morar numa casa então uma vida muito confortável dinheiro curtíssimo nesse período nós fomos quatro vezes ainda de 92 a 2003 nós fomos quatro vezes sem nenhuma sobra financeira sem nenhuma reserva financeira sem o parâmetro financeiro nós tínhamos uma boa academia morávamos a dois quarteirões de casa do trabalho então andávamos de bicicleta uma vida bastante confortável bastante satisfatória nos mudamos para Friburgo minha mãe morreu inventário e tal complicação fomos para Friburgo nos foi oferecido uma casa uma casa de 12 quartos três salões três cozinhas lá onde nós vivemos de 2003 a 2015 aonde o dono da casa morava na Tanzânia um alemão economista super rígido que se tornou um grande amigo e o manter a casa foi o suficiente para ele como proprietário então nós vivemos ali sem a menor condição financeira de habitar aquele lugar então não foi pelo campo financeiro foi esse campo desconhecido que é para mim é desconhecido a fonte geradora viemos para o Rio que a inauguração do espaço Hermós na Barra da Tijuca eu comecei assim eu não acredito em milagres mas minha vida é um milagre nós estamos aqui num lugar num espaço lindo cedido e acolhido por uma pessoa a Luciana Luciana que nos acolheu com a alegria e satisfação de poder ter a oportunidade de viabilizar a abertura do espaço Hermós aqui na Barra da Tijuca nós viemos morar aqui na Lúcio Costa de frente para a praia a dois quarteirões do espaço de trabalho por um milagre uma fonte geradora de algum lugar desconhecido sim sempre com muito trabalho sempre com muito trabalho com muita dedicação pelo bem comum pelo bem das pessoas o espaço Hermós foi uma grande satisfação de poder honrar e preservar o nome e o trabalho do Hermós que foi alguém que teve um impacto imenso na minha vida no meu bem viver no ser feliz e viver feliz e hoje nós vivemos aqui veio a pandemia o espaço Hermós acabou e hoje nós continuamos vivendo aqui de frente para a praia vive a pandemia aconteceu um milagre parei totalmente de trabalhar sem nenhuma fonte de renda e compartilhei a minha prática de sobrevivência para a pandemia meditação duas vezes ao dia oferecida de maneira gratuita aceitando e contando com a colaboração com a contribuição solidária nós vivemos dessa contribuição solidária por mais de dois anos a maior parte das pessoas que estão aqui sabem que isso não é mentira surgiu inclusive alguma coisa que foi a expedição pela paz no motorhome tem alguma lógica pensando pelo campo material pela lógica material vivendo vivendo de contribuição solidária aparecer um motorhome sair viajar por seis meses e meio sem nenhuma renda não é incrível vocês percebem que toda essa história ela nasce num campo desconhecido quem me conheceu nessa época na pandemia na prática da alimentação e acompanhou escutou eu falava mais de uma vez que eu caminhava passo a passo eu me sentia sempre flutuando numa pedra esperando a outra pedra surgir para dar o passo seguinte sem ter a menor ideia para onde estava indo e onde estava devem ter me escutado falar várias vezes esse sentimento de estar sempre esperando a manifestação acontecer para ir até ela sempre usei várias vezes esse é um navio que saiu do porto chegou no meio do oceano já não tem mais a costa da qual saiu e não tem a visão para onde vai chegar então está navegando mas está navegando sobre o entrego confio, aceito e agradeço confiando na vida confiando na vida confiando deixa eu ver aqui pegar o que o irmão dele fala confiando e reconhecendo que o passado sempre foi mais difícil do que o futuro relaxando o futuro que te espera é melhor do que o presente pode confiar obrigado Juliana você é muito querida mas você não vale você é muito querida então esse campo de desconhecido onde você precisa confiar entrego confio aceito agradeço vou lhe falar são quatro palavras que estão aí na moda que o pessoal fica na superficialidade é bonitinho olha o quadrinho aqui tem esse quadrinho em tudo quanto é lugar entrega, confia, aceita agradeço mas viva viva para viver você precisa confiar na vida o futuro que te espera é melhor do que o presente confia a vida faz tudo por você o Dharma o Dharma quem protege o Dharma é protegido pelo próprio Dharma então sustente sua vida na retidão tudo isso é uma experiência transcendental campo vibracional do coração coerente é uma imersão numa experiência transcendental o que que é uma experiência transcendental é uma experiência para além de além desse joguinho do certo errado bonito feio não é um discurso é uma história verdadeira e experiência transcendental é para além desse lugar sucesso fracasso vencer e perder ganhar perder bonito e feio melhor pior essa polaridade tem algo para além disso que que é real tão real quanto isso que também é está dentro de um campo de realidade material sucesso fracasso vencer perder competir competir e ganhar na competição sempre alguém sai chorando sofrendo você ganhou e se delicia com o sofrimento e a perda do outro faz sentido isso não existe bem comum aonde você vence e alguém perde é preciso trazer para um campo transcendental aonde o bem comum norteia cada ação cada palavra mas voltando lá do início você não sabe o que que é o que causa o que gera um campo vibracional coerente harmonioso sabe isso não está fora não é alguma coisa não é um lugar que é inacessível é uma das coisas que me incomoda no yoga esse estado que se busca no yoga ao mesmo tempo coloca-se que é um estado inatingível inassensível para poucos e raros que tem uma uma vida muito dedicada para que que serve se é para poucos e raros não não é isso é para você é para mim pessoas comuns que trabalham que tem família que tem problemas que tem dor de barriga eu sou uma pessoa eu sou um cardiopata que tem quatro pontes safenas e seis estentes no peito passei por uma cirurgia cardíaca passei por alguns cateterismos tenho uma hernia de disco com uma 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 raiz nervosa deteriorada a bainha de melina deteriorada pelo deslocamento da 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 vértebra mas não sou vítima dessa vida a vida é bela é boa de ser vivida só que como é que bate para você como é que pulsa aí na sua mente no seu coração na sua estrutura psíquica quando eu falo desfrute da sua vida o quanto você desfruta o quanto você dedica tempo da sua vida para se deleitar com o que está acontecendo não é com o que você faz com o que está acontecendo comece a se tornar proativo você pode você pode mesmo tendo pensamentos inquietantes mesmo tendo dores mesmo tendo problemas e aflições todos nós temos uma mente agarela todos nós temos aflições e insatisfações mas ainda assim podemos tornar um pouco mais simples dentro dessa do motorhome uma das coisas que eu vi sabe que uma coisa muito legal que eu vivi no motorhome em nenhum dia eu me perdi no caminho eu saí para lugares absolutamente desconhecidos eu não me perdi em nenhum dia sabe por quê? eu não tinha lugar nenhum para ir eu não tinha lugar para chegar então onde eu chegava estava certo eu cheguei em nenhum dia muitos momentos eu tive que esperar a coisa acontecer se manifestar quando o carro quebrou quando o vidro estourou eu não tinha solução as coisas se solucionavam o campo vibracional do coração criava as condições não era eu não tinha menor condições de criar nada eu estava num mundo absolutamente desconhecido e é muito bom viver assim é muito bom viver assim porque o futuro sempre traz alguma coisa de melhor para você sempre é melhor pode confiar o futuro que te espera é melhor do que o presente pode confiar e foi muito legal viver assim daquilo que se apresenta pautado no sentimento de gratidão pelas pequenas coisas então para terminar esse é um assunto que eu acho sensacional mas para terminar eu acho que eu preciso te dar alguma coisa que você efetivamente pode trazer para a sua vida certamente todos nós somos capazes e sabemos intuitivamente quais são essas ações construtivas pautadas no bem comum você sabe ninguém precisa te ensinar escute seu coração mas para dar o pontapé inicial a fim de te tornar proativa imediatamente de maneira simples e ao seu alcance eu proponho os 3 G's vocês já devem ter escutado eu falar que certamente está ao seu alcance esses 3 G's para serem eficaz precisam estar nesse campo incondicional esse fazer precisa estar no fazer incondicional não é para ter é o fazer que não basta fazer é preciso sentir o fazer te dá oportunidade de sentir e não basta sentir é preciso observar com o olhar contemplativo a apreciação é preciso é preciso desfrutar então muito simples quais são os 3 G's gentileza surpreenda a si mesmo e aos outros com gentileza falando o linguajar bem baixo aquele filha da puta que atravessa a sua vida perdoe a linguajar que não faz parte do meu linguajar mas para ficar bem assim seja gentil com ele surpreenda-o e surpreenda a si mesmo sendo gentil tire da sua vida aquela palavra eu odeio isso eu odeio aquilo tire da sua vida e coloque gentileza incondicional primeiro G gentileza está ao seu alcance eu tenho certeza que sim depende de uma decisão e de uma intenção agora não tome decisões e tenha intenções fugazes superficiais tenha uma decisão uma intenção séria para com o mundo e com a vida e com a sua felicidade e sua bem-aventurança generosidade segundo G pratica a generosidade praticar a generosidade te coloca em contato com o reconhecimento do impulso autoísta que há em ti e que é da sua natureza humana e pulsa todo o tempo todo dentro de você isso você começa a reconhecer quando você começa a praticar a generosidade as coisas simples da vida precisa ser simples não pode ser complicado complexo precisa ser simples descomplicado na banalidade do seu dia a dia esteja presente e consciente e pratique gentileza generosidade toda oportunidade que a vida lhe der pratique generosidade e aqui eu te coloco uma coisa muito importante não é o que você faz é aquilo que a vida lhe concede são as oportunidades que a vida lhe concede é naquela pessoa difícil é naquela então pratique experimente a generosidade eu jogo frescobol nós jogamos com duas bolinhas é esse impulso autoísta é impressionante o quanto ele é forte as pessoas a grande maioria não consegue ver uma bolinha sem ir lá pegar e jogar para você te devolver a bolinha você vê isso o tempo todo como eu tenho um olhar voltado para isso eu vejo isso o tempo todo mas vejo também um número significativo de pessoas sofrendo da patologia da indiferença alguns que a bolinha passa no pé eles são indiferentes é uma patologia você vê na pessoa que é algo patológico não é algo da natureza humana saudável do ser humano saudável no ser humano saudável esse impulso autoísta é muito forte muito intenso mas nós temos nós estamos muito doentes a humanidade está muito doente então você vê também a presença dessa indiferença muito forte muito forte isso você vê o tempo todo na sociedade na sociedade há uma indiferença nós nos tornamos imunes pela indiferença a distância da empatia é uma doença muito séria na humanidade mas nós não estamos aqui para falar de doença eu vejo isso muito forte o impulso autoísta a generosidade presente é importante que nós possamos nos aproximar de nós mesmos desse coração porque nós fomos para muito longe do coração fizemos muitas coisas adquirimos conhecimento e fizemos muitas coisas que nos levaram para muito longe do nosso coração então praticar a gentileza praticar a generosidade vai trazendo aqui para nós nós vamos reconhecendo a sensação que traz aqui dentro de nós sinta o que acontece em você quando você pratica não espera nada em troca não espere nada em troca sinta em você o quanto você pode ser proativo gerador desse campo vibracional do coração coerente você precisa ser proativo e o terceiro G é gratidão pelas pequenas coisas e pelas grandes coisas que a vida lhe concede a vida lhe concede vai fechar vou trazer de volta ao irmão David todas as noites a vida o acolhe o toma nos braços para que você caia no sono você se prepara para dormir mas só quando a vida o toma nos braços você dorme a vida flui naturalmente confie na vida que Deus nos abençoe e nos proteja esse lugar esse campo do coração coerente é um lugar absolutamente diferente aonde estamos no pensar no fazer no conhecer não é essa ferramenta que nós adentramos no coração e adentrar no coração significa habitar a sua morada na paz em contato com esse observador sábio da onde vem a intuição e a criação intuitiva é outro parâmetro não temos tempo mas isso parte um pouco de você trazer para você o seu futuro desejável você já pensou no futuro desejável é absolutamente diferente do futuro provável esse já é um outro assunto mas que está aqui ligado a esse lugar do coração pense pense seriamente no futuro desejável que você deseja traga o seu presente possível torne comece a construir esse futuro desejável aqui no seu presente da maneira que lhe for possível isso é uma motivação de vida isso é o tão falado o propósito de vida seu futuro desejável se torna um propósito de vida onde você vai agir no presente possível mas isso é um outro assunto mas que está inserido nesse lugar do coração veja terminando terminando veja você sai acorda e sai no mundo a deriva para reagir dar conta do que o mundo tem pagar as contas lutar para sobreviver nesse mundo uma vítima dos destinos e das reações a cada dia acorde sente no seu coração acorde sente aquete venha para a sua morada habite a morada da paz em seu coração da janela de praxante da sua morada da paz olhe para o dia que se começa e saia desse lugar e vá ao mundo contribuindo com seus talentos seus aptidões levando o que você tem para oferecer contribua pelo bem comum nós podemos construir um mundo melhor a partir da bondade da generosidade da gentileza de coisas muito simples esse campo vibracional já foi medido quando nós começamos a vibrar juntos isso intensifica gera um campo uma vibração um campo muito maior então fica aqui também um convite de criarmos uma rede para falarmos para pensarmos para cultivarmos um futuro desejável juntos diferentes futuros desejáveis mas ninguém deseja um futuro ruim para ninguém nem para si nem para ninguém nem para o planeta todos todo futuro desejável ele é pautado no bem querer no bem fazer então se nós pudermos criarmos uma rede nos juntarmos pensando no bem comum trazendo o futuro desejável nós podemos nos curarmos uns aos outros e mesmo a despeito das dores e dos sofrimentos das inquietações da tagarelice da mente ainda assim nós podemos assentar e habitar a morada da paz se não fosse assim nenhuma pessoa numa cama de hospital teria possibilidade de ainda assim na cama do hospital desfrutar de um momento de quietude e paz de alegria e satisfação que nós vemos isso acontecer eu vi isso acontecer comigo numa aflição imensa na cama do hospital em determinados momentos eu era banhado do sentimento de gratidão por aquele sorriso daquele médico aquela palavra de confiança que era trazida por aquela enfermeira aquilo me trazia um movimento um sentimento de gratidão de felicidade de satisfação então coabita o fato de você ter aflições e angústias não lhe foi roubado o direito e a possibilidade de habitar esse lugar de paz que há em você hoje eu ajudo pessoas vem aí a jornada respirar bem é um trabalho onde nós vamos saindo do bem denso sentindo a respiração aprendendo a respirar vamos caminhando do denso do sentir do conhecer do reconhecer para o sutil aonde a paz se faz presente algumas pessoas aqui já participaram da jornada respirar bem ou do treinamento respiratório que é a mesma coisa e saiba que isso é um caminho certo seguro então hoje o meu trabalho ele é pautado em conceder a possibilidade de a pessoa reconhecer esse lugar de paz dentro dela através de práticas de respiração asanas posturas meditação e o reconhecimento do apaziguamento da mente namastê sejam felizes muito obrigado por estarem aqui presentes somos 15 pessoas estamos aqui pernavaneceram aqui sou muito grato sejam felizes que Deus nos abençoe e nos proteja vamos praticar respiração coerente apaziguamento da mente emoções construtivas e agir no mundo sairam namastê sejam felizes tchau tchau obrigado Juliana fico feliz de te ver aqui até agora Luciana no Peixoto Maria Cláudia eu que agradeço que saudade eu estava dessas lives quarta-feira estamos juntos meditando a meditação nós vamos fazer no caminho devagarinho nesse caminho de chegada do coração até lá obrigado que bom que bom Eliane obrigado eu que agradeço eu que agradeço e esse campo eu achei sensacional esse campo desconhecido aonde eu me enquadrei nisso eu não tenho a menor ideia de onde vem meu sustento de que forma eu vivo morando de frente para o mar onde eu posso onde é importante para a minha vida para a minha saúde ter uma vida um caminhar me exercitar e a vida me concede essa oportunidade eu sou tão grato e vem desse campo do coração vibracional do coração que é oferecido que me é concedido todo dia eu agradeço por me ser concedido essa benção eu adoro no lugar que eu moro eu pra mim eu vivo no melhor lugar do mundo na melhor condição do mundo mas confesso não tenho nenhum lastro contra bancário é sempre um pouco negativo mas ainda assim é um milagre graças a Deus sou grato tchau tchau beijo no coração então Obrigado.